Fala pessoal, seja bem vindo aí no canal Jair Mildo Pastor Ovelha para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para você não estar perdendo o próximo vídeo pessoal, hoje eu estou mostrando esses carneiros aqui da raça Dorp que já está disponível aí para venda se você tiver interesse de comprar o carneiro aí da raça Dorp para você fazer a cobertura aí no seu rebanho de ovinos para você estar apurando aí a raça Dorp você pode escolher no seu carneirinho aí para você fazer aquela compra para você estar colocando no seu rebanho de ovinos eu estou deixando aí na tela do vídeo eu vou deixar aí o zap para vocês entrarem em contato aí com a fazenda Ovinos Canaã para você fazer a sua escolha do seu carneirinho Dorp que esse grupinho aqui já está disponível para venda se você gostar de algum aí pode estar escolhendo e entra em contato aí com a fazenda Ovinos Canaã é um grupinho aqui pessoal que é um grupinho tudo novinho uns carneirinho novo aqui que ainda vai refazer muito ainda uns carneirinho Dorp que está acima aí de sete meses uns carneirinho novo aí se você querer fazer uns animais mertiço também você faz uns animais meio sangue só jogar um carneirinho desse aqui em cima do rebanho santa Inês aí você vai fazer meio sangue pessoal e se você quiser jogar em cima das Dorp para fazer a cobertura você vai apurar a raça vai sair os cordeirinhos todos assim todos puxando a mãe e os carneirinhos aí e aí você vai apurar a raça mas se você igual eu falei para você se você não querer apurar a raça possa estar fazendo aí animal de corte que é os mei sangue para você estar servindo aí os seus clientes aí os animais de corte aí está para você escolher pessoal aí ou você apura a raça uns animais assim Dorper ou você faz animal de corte animal mertiço aí pessoal então é isso aí divulgando aqui essa venda para você estar fazendo aí a sua compra aí com o carneirinho aí da raça Dorp para você jogar em cima aí do seu rebanho de de ovelha olha para você ver que carneirinho com a traseira desse carneirinho aqui bem feitinho os tertículos bem feitos a calda bem cortadinha bem grossinho esse carneirinho aqui então é isso aí pessoal se você tiver interesse aí pode você estar entrando aí no zap aí da fazenda ouvindo os canaã para você estar fazendo a sua compra aí do seu carneirinho da raça Dorp e vai ter outro lotinho aí pessoal qualquer momento eu estou fazendo um vídeo aí dos carneirinho aí que vai apartar recente aí para estar fazendo esse vídeo aí para você dos carneirinho da raça Dorp os mais novinhos deixa quando tiver mais grandinho aí eu posso estar fazendo um vídeo aí para mostrar para vocês pessoal é isso aí o meu vídeo de hoje fica esse para você se você gostou pessoal deixa aí o beleza compartilha esse vídeo aí para nós estar colocando esse trabalho aí essa venda aí para estar ajudando os pessoal comprar o seu carneirinho aí da raça Dorp é isso aí pessoal estamos juntos e um forte abraço até o próximo vídeo